Partiu de agora, você vai dançar. Prepare-se para partiu de agora. Uma ou verdade de música. Estamos começando mais um quadro musical Hit Parade. Músicas modernas, músicas atuais, as músicas que estão na parada de sucesso. Vamos ver aí no seu vídeo o nome do artista e o nome da música que vamos ver aqui no Hit Parade. Bem galera, então o seu vídeo é o clipe do musical. Músicas modernas, músicas e músicas. Músicas modernas, músicas, músicas e músicas. Se inscreva no canal 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 Bem, galerinha que acompanha o nosso quadrinho pela internet Muito obrigado pela paciência Muito obrigado pela preferência Voltamos logo Com mais um Rio de Parede